É o primeiro dia, sim, gente, o primeiro dia de obra aqui em casa, tá bom? É a reforma, reforma não, né, gente? A construção da nova cozinha, sim. O Pedrilo já tá lá fora, já com o meu esposo, tá bom? Eu vou filmar algumas coisinhas pra vocês, então eu espero muito que vocês possam gostar. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal, tá bom, gente? Hoje tá um beijo lindo. Eu achei que amanheceu chover, porque já amanheceu, assim, bem mais clarinho, bem mais azulzinho. Porque o céu tá abrindo e eu fico muito feliz com o sol, né, gente? Porque é só ajuda muito a obra. Se tiver chuva, lasco. Então é isso. Espero que vocês gostem. Bora lá pro vídeo. Meu esposo tá lá fora e ele já pegou 2,5 de areia ali atrás. E aí eu vou ir lá filmar pra vocês que ele tá ajudando ali o pedreiro. E já começou a ligar aquele barulho de maquita. É maquita, isso. E esse barulho eu odeio. Gente, pensa numa pessoa que tem ódio daquele barulho. Eu. Mas é um barulho do bem agora, porque a gente tá fazendo a minha obra. O quartinho da bagunça tá bem ali. Paoni tá ali, né, Paoni? Colocamos lâmpada. Sim, temos lâmpada. Traz quem é? Fala, Paoni. Sou eu. Sou eu. Beleza, gente? Como você já mostrado, né, que chegou o cimento, ó. Uma perca de cimento, né? Cimento ali pra vida. Só que não. Cimento é assim, ó. Ali, ó, a gente guardou o tanquinho, né, Paoni? Tem uma cadeira aqui, né? E é isso, gente. Meu esposo tá ali, ó. Aí o quintal já tá aquele lixinho que vocês já conhecem, né, gente? Meu Deus do céu. Ah, dá mato, né? É, joga um do lado, do outro. Espada, deixa que eu espalhe aí. Gente, agora meu esposo tá enchendo aqui, né, amor? Então, acho que eu vou ir lá buscar o quê? Vou buscar a sarrafa, sei lá. Ponteiro? Não, não sei o que é, não. Ponteiro, acho que ele falou. Aí tá... Tá cheio. Tá cheio ainda. Vai botar mais um pouquinho, né? Vou botar. É, tem que botar mais. Tem que encher bem, gente. Aí tem aquela ali, ó. E tem a outra lá, mas aquela ali, ó. Vai sair dali. E eles vão colocar pra ali pra frente ali, ó. Tá cheio ainda. Você nem tá vendo, né? Você fez minha vida tão maravilhosa 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 Mas voltando aqui pro vlog Gente, olha os cabelos arrepiados Olha os parênteses que eu estou odiando Eu, Anny, estou indo pra academia E assim, olha, meu look, gente É... Vou contar sobre preços Nenhum vídeo de comprimento que eu vou fazer específico, tá bom? E da onde foi a roupa Aonde eu comprei? A loja, vocês entenderam, né? Então, gente... Tô indo pra academia Aí tô vlogando pra vocês Não sei como que vai ser E é isso, tá bom? Vai comentando se estiver gostando E tudo mais Uma eternidade depois Gente, cheguei da academia Aqui em casa, você faz o quê? Não dá, cara, não dá Minha esposa que comprou, né, amor? É O negócio é muito duro, hein? Da moleca Uh! De flocos, ó Delícia, né, gente? A obra segue ali fora, né, gente? Vou vlogando pra vocês ainda Só que tá escuro, ó Tá secando a coluna Aí tá terminando de tirar aqueles entulhos Dali de trás, ó E aí... É isso Agora a gente vai comer um pouquinho de sorvete Eu tenho bastante tempo pra comer sorvete Mentira, não tem Eu comi sorvete até em... Uma semana, no shopping E aí agora a gente vai comer Ai, mas eu quebrei Mas era isso mesmo É aquilo, né, gente? A gente vai tentar lançar nosso foco E comendo maneiradamente Tem uma máscara, não é minha Deve ser do meu cunhado ou da minha cunhada Porque eles estão aqui Nos visitando Ele tá ali, ó Com o braço meio quebrado Dá oi, Vitor Oi pro vlog Tiago tá ali Eu não vou lhe mostrar ele, gente Porque senão daqui a pouco Ele vai me enforcar Mas tudo bem De brincadeira, tá, gente? Ai, eu ainda bem De piso E é claro que vocês vão acompanhar tudinho Gente, desculpa Eu não consegui filmar na academia Vou da outra vez filmar Tá bom? Hoje eu me distraí muito, assim Fiquei muito distraída E ainda não conseguia, amor Por isso que... Ó, gente Ele tá ali, ó Né, amor? Tá ali tentando, né? Né? Eu não Acho assim, né? Creio eu Gente, também Antes de comer aquilo ali Eu vou fazer banana com aveia Que é ótimo, tá? E assim, uma coisa saudável Sabia? E hoje eu vou comer batata doce Sim, batata doce E ovo Ovos, como vocês quiserem chamar Por conta que... Eu tava comendo Era mais repolho Agora eu vou comer Batata doce e ovo Frango, grelhado Tudo mais, entendeu, gente? É isso Bota feijão no fogo Antes que minha mãe pega Pra merda e expressão Calaca Botão, tu tem? Não, eu não tô brincando Tá vendo, gente? É por isso que eu peguei rápido Coneceu Jó, tem que pegar essa nenhuma Ah, né? Virou Viu com as minhas bolinhas Eu coloquei leite em pó Um pouquinho, tá? E aqui tem banana E o sorvete Menina tem uma fruta saudável Eu tenho que comer aqui No meio desse trem Vim aqui pro quarto Já tô de meia E o Thiago foi tomar banho Porque tá só o pó da rabiola Né, amor? Aí ele vai tomar o banho dele Eu vou tomar o meu também Gente, imagina a bagunça que tá aqui no quarto Bagunça sem triáspres, sabe, gente? Assim que eu digo Olha a cama Olha isso Sim Comprinhas que a gente fez E a gente tem que organizar Eu, né? Porque se deixar pelo Thiago Pelo senhor Thiago Ele não vai organizar bosta nenhuma E é isso Eu vou arrumar tudinho Ai, tão bom Ficar fotucando o meu cabelo Sabe, gente? Assim, é relaxante Também pego umas baguncinhas, ó Nada que, tipo Arrumir rapidinho e tal Gente, eu tenho umas comprinhas Tão fofinhas Graças ao meu senhor Jeová Gente, fazer obra é bom Mas eu vou falar pra vocês Dá trabalho Sabe? Fica tudo bagunçado Tudo desorganizado E, assim, é complicado Gente, olha Que Deus abençoe você O seu dia, a sua noite, a sua tarde Enfim Beijo Tchau Espero no próximo Beijo